Fala ai galera, começando mais um gameplay aqui, bem, como podem ver o time adversário ta ostentando nas skins, mas né, que o skin não ganha jogo, já começa por ai, vamos ver no que que da, ta, já upei as skins, não gosto de começar com Deathbringer, aqui é realmente melhor começar com a Asa, Sinceramente, qualquer coisa volta a base, ou seja, perdi a briga do Minions, porra que que ele fez isso? Boa noobie, perdido nada de vida, para ir para Line, O que é que ele está fazendo? Se pegar um gank ali, já era. Acertei o Hades. Hades, está. Apia. Começou com a bota. Ele está apia e está usando o Blink, então ele vai fazer o tanque daqui a pouco. Droga, errei. 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 Uma coisa do Lock aqui. O ideal é que você não acabe com a tua mana já de cara, assim. Mas, pelo menos, se for usar, tenho certeza que vai acertar. Eu sou caolho, então eu tenho a minha desculpa de errar. Mas não erre. Não é legal. Isso! Ah, droga, errei. Cara, como é que eu consegui errar com ele parado? Na verdade, eu não errei. Ele se mexeu no último segundo. Sai daí, Anubis. Xunubis. Acertei. Sai, Anubis. Tarde. Quem é que você acredita em mim? Quem é que você acertou? Ou sei, que não é que eu acertei. Quem é que você acertou? Nustra ação. Quando você acertou, vem a outro denke para a minha porta. Ação! Eu acertei. Apenas o Gank. Seja lá! E aí Ah Não Ué que isso Droga Fiquei sem mana Sem mana não dá E aí E aí E aí Não dar Cara fica debaixo da torre D embaixo da torre Imbecil Ah, consegui acertar um monte de gente. Ah, isso já vai recuperar minha vida, mas minha mana não. Beleza aí! Anubis, foi você quem morreu. Tá abusando. Tá, deve... Tentar já estartar a Deathbringer. Boa Anubis! Boa Anubis! Que isso, devem ter dado muito mole agora. Eita, caminhões aqui. Devem ter dado mole agora. Morreu, mas matou duas vezes, tá ótimo. Isso, colocou o Ward ainda. Perfeito. Eu devia ter comprado, seu burro. Eu esqueço que o Ward salva vidas. Opa, isso aqui é a imunidade. Seleza rica! Ai, quebra! Acertei a freia. Eh... Marei no... Marei no... Lock e acertei a freia. Ah, errei. Vim do Dr. Um inimigo foi detectado pela sua guardia, coisa que ajuda bastante, pô. Estou com a impressão de que ele vai o TAC, sabia? Ah, se não dá, tira! Tira! Ai, cacete! Morri! Pô! O cara quebrou a minha última, entrou lá no meio, colocou aquela porcaria que eu não conseguia passar. Minha torre está subterrata. A NUTULA está tão emocionada! Ficou com isso! Vem cá! Tica! Esquecido com os inimigos! Crude de armas são direitos para o Kamala 1. Um alívio foi salvado! Seja lá! Seja lá! Seja lá! Beleza! Fechei a Bringer! Comprar o Ward! Eu esqueci! Ali tem... Só dá pra comprar dois aqui! Voltando... Eu poderia lutar pra chegar, mas... Acho uma boa... Melhor não! Não consigo ver a vida deles! Não consigo ver a vida deles! Não consigo ver a vida deles! Awww! É lindo! Não consigo ver a vida deles! Eu não consigo ver a vida deles! É lindo! Awww! Awww! Estou lá! Eu fodei. Tá bom. Vamos na torre. Droga dois, três, quatro. Isso. Matou. Descubra. 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 Acertei. Detoxa. Perdido. Pegue ele. iggly bait. Eu vou pegar! Muita torre do meio, está sob ataca! Muita torre do meio! Cuidado! Eu vou morrer! É só você mirar e se afastar! Que aí... Acaba com eles! Eles não vão conseguir chegar em você! Sempre se movendo, para carregar passiva! Procure não ficar muito tempo parado! Só que também procure não errar as suas skills! Porque tua mana vai para o espaço rapidinho! Vem Odin! Muita torre do meio... Fique a ficar com um ataque! Olhe a vida dessa Freya! Ela não vai conseguir, eu vou ficar pokeando eles! Pera! Preciso da mana! Bora! Criticar, criticar! Isso! Agora que eu estou com passiva de mana, posso ficar pokeando eternamente! Agora que eu estou com passiva de mana, posso ficar pokeando eternamente! Obrigado! Você viu isso? Desculpa! Desculpa! Eu vou pegar! Desculpa! 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 Um aluno foi atacado. O Nutella está tão emocionante! Fique de volta! Retira! Já era. Tem que voltar. Help! Um aluno foi salvado. Você está na sua? Você está na sua? Ele está na sua? Não, não. Não, não. Vamos, vamos. Vem aqui! Obrigado, cara! O que é isso? É um inimigo! Isso não é verdade! Você tem sido morto! Você tem sido morto! É o inimigo! Retreat! 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 Que bom que todo mundo sabe que tem que recuar! Não, não, não! Hum... Não sei se faço mais dano Sinceramente, acho que o ideal aqui É isso aqui pra eu acabar com o Ares Não, quer saber? Ativo! Eita! Ah, só a porta! Tá bom! A gente tem que tomar cuidado com a freia! A freia tá forte! Ativo! Um inimigo foi morto! Um inimigo foi morto! Me dá a peça! Seu pouco de trabalho! Me dá a peça! Você está me amando! Me dá uma peça! Eu preciso de Minions! Minions! Ah! O Loki voltou! Não! Ah! Não pode ter uma parede entre a gente! Obrigado, meu amigo. O alívio foi salvado. Obrigado, meu amigo. Obrigado, meu amigo. Certo, não, mano. Seja nada, eu não vou guardar. Não, mano. Puxo, pego. Vозv£ de uma cobertura. Que era de novo! Ficou. Faça da roça. Vá lá! Calma aí! Tem cara que não viu a porcaria da Fenice de volta não? Vai! Distraí isso! Beleza! Vá! 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 Não dá para eu ficar ali. Tá, eu não vou ficar não. Senão, vai dar ruim para mim. Tem que proteger. Vai, corre. Isso! Deu tempo. Perfeito. Então agora eu fecho esse último item. E agora é o Ward. Droga. Não vai dar tempo de eu guardar. Ha 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 ha. Cara, eu tô dando muito critical. O cara é muita Ward. A gente já tá vendo praticamente o mapa inteiro. Opa, acabou a Ward daqui. Opa, um mana camp. Não, dá mesmo. Vou nem gastar skill aqui. Peguei. Ah, esse aqui tá quase acabando. Em breve a Fênix deles vai voltar. Vem lá. 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 GG. Cara, Mercurio é muito bom. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Vem lá. É isso, cara. Ele trola todo mundo. Pegou o coelhinho da Shang-Ehi. Ha. Cara, ele é muito estranho. Enfim, é isso aí. Valeu, galera. Se inscreva no canal e ative o sininho.